Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo de panetones, né? Chega nessa época muito gostosa aí, que é a época de Natal, eu gosto bastante, acho as coisas bem mais alegres, tudo enfeitado aí. E nessa época aí começam a vender os panetones, né? Já faz algum tempo aí que estão no mercado vários panetones aí e tem alguns diferenciados aqui que a gente tá trazendo nesse vídeo pra vocês. Aí só pra lembrar vocês aí que tem uma... a gente já lançou um vídeo de panetone no canal esse ano, então corre lá se você ainda não viu, que a gente comprou alguns panetones aí da linha Balduco Max e o Chocotone Beats, né? Que é um diferenciado aí, então se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui embaixo, depois que acabar esse vídeo você dá uma passadinha lá pra ver que vale a pena. E agora a gente tá trazendo aqui mais três panetones aqui Balduco, né? Ô Balduco, patrocina nóis aí, né? Olha, gravando um vídeo aqui mostrando o panetone de vocês aí. Então dessa vez aqui a gente trouxe aqui mais três aqui diferenciados, né? Um aqui é o panetone salgado, feito com queijo parmesão, cara, será que é gostoso? Outro aqui é esse aqui, ó, panetone Pandoro da Balduco, aí que contém algumas coisas aqui dentro, né? Vem sachê de açúcar, vem mais algumas coisinhas aqui. Um que a gente comprou aqui também, que a Balduco tem três panetones aí pequenos aí, né? Que são uns minis aí. Um é esse aqui, ó, Chocotone MM aí, né? Pequenininho. Então bora lá começar esse vídeo aí mostrando todos os panetones pra vocês, quanto custou aí, abrindo, mostrando tudo de perto aí, experimentando. E pra ver o que a gente acha desses panetones. E esses vídeos servem pra você aí ver antes de comprar, né? Então antes de comprar você vai ver aqui do jeito que é, tamanho, preço, pra você ver se vale a pena aí antes de você comprar. Então bora começar o vídeo. Galerinha, vamos começar com esse aqui então, né? Que é o panetone salgado aí, ó, da Balduco. Acho que ano passado até teve, não teve? Um panetone salgado aí. Se não me engano eu lembro de ter visto. Ó, então esse aqui ele é feito com queijo parmesão, né? Pesa aqui, ó, 400 gramas. Panetone com gotas com queijo aí. Salgado, ele vem nessa caixinha aqui diferenciada aqui, 400 gramas. E esse aqui ele custou R$19,90 aí no mercado que a gente comprou. Então vamos abrir ele aqui, ó. Dá pra ver só um pedacinho aqui, mas não dá pra ver muito. Olha como ele vem aqui, né? Com a capinha. Vamos tirar ele aqui. Ó, o nosso panetone salgado, ó. Vem aqui. Parece ser mais baixinho, né? É um pouco que os outros aí, né? Os panetones de fruta, chocotone. Vamos ver se tem algum cheiro. Nossa, tem um cheirinho de queijo. Realmente tem um cheirinho salgado de queijo aqui por cima. E, ó, ele é meio oleoso um pouquinho aqui, ó, né? Galerinha, ó, o panetone aqui, como é que veio, né? Agora vamos cortar ele aqui no meio, né? Pra gente ver como que ele é aí na real. Olha pra vocês verem como é por meio, ó. Deu pra ver que tem uns pedacinhos de queijo, né? Realmente tem umas gotinhas de queijo aqui no meio. Então vamos tirar uma fatinha aí e provar. Deu pra ver aqui, ó, as gotinhas de queijo aqui no meio. E agora a gente vai tirar uma fatinha aqui pra gente provar e realmente ver se tem um gostinho de queijo aí. Se é gostoso, né? Esse panetone salgado aqui feito com parmesão aí da Balduco. Tirei minha fatinha aqui e vamos... Aí tem a massa salgadinha aí. Dá pra sentir um leve gostinho de queijo aí que eu senti na primeira mordida aí. Mas não dá pra sentir muito. Eu gostei. Achei gostoso. Principalmente eu gosto da massa do panetone, né? Primeira vez que eu como um panetone salgado. Então eu gostei. Eu achei gostoso. Não achei muito forte o gostinho do parmesão, sabe? Tem as pontinhas aqui de parmesão. Mas não tem aquele gosto forte mesmo, sabe? Como se eu estivesse comendo um pedacinho de parmesão. Não sei se porque assou ou se eles fizeram de uma forma diferente. Mas o gostinho ele é mais leve. Então achei gostosinho. Mas é um pouquinho diferente aí pra nossa cabeça, né? Pro cérebro imaginar aí. Porque a gente tá acostumado a comer panetone doce, né? Então quando você come sente a massa salgada. É um pouquinho diferente aí. É um pouquinho... Foi um pouquinho estranho aí na boca. Mas eu achei gostosinho. Acho que deve ficar gostoso também. Igual ele sugere aqui, né? Com manteiga. E talvez até dá uma aquentadinha aí, né? Numa chapa. Igual sugere aqui na própria capa aqui do panetone. Por mim, acho que é aprovado. Não sei se eu compraria de novo, mas gostei. Até que me surpreendeu. Achei que fosse um pouquinho um gostinho mais forte um pouco. É aprovado. Tem um gostinho legal aí. Não é muito forte os gostinhos do queijo aqui. Pra você queira entrar bem aí. É até gostosinho, levinho. Acho que pra comer ele, você passar uma manteiguinha e comer, deve ficar muito bom. E por que não fazer esse teste ao vivo aqui, ó? Manteiguinha passada. Vamos provar com a manteiga, né? Se fica gostoso. Hum, ficou bom. Ficou gostoso. Só não consegui passar ele ali e esquentar. Ficou gostoso. Gostei assim, viu? Galerinha, vamos agora pra esse aqui que é o panetone da Balduco Pandoro, né? Esse panetone aqui, ele já vem diferenciado aí na caixa, né? Vocês podem ver uma caixa aí também mais bonita e mais especial. Igual o da linha Max. Tem duas partes aqui, ó. Tem essa foto aqui mostrando algumas frutas. É um açúcar de confeiteiro, né? Tudo bonitinho. E aqui mostrando como se estivesse aí com uma Nutella, né? Um cremezinho de avelã. E aqui vem escrito do lado aqui também, ó. Fermentação 100% natural nesse aqui. E até no outro salgado também veio. Eu esqueci de mostrar. Ó, então esse aqui Pandoro, ele fala que contém aqui um panetone sem frutas, 500 gramas. Vem um sachê de açúcar de confeiteiro de 50 gramas. E vem um sachê de cobertura sabor chocolate com avelã de 140 gramas. Então, será que vem uma Nutella aqui dentro? Ah, no total ele é 500 gramas aqui o panetone, mais os itens que vem. E custou R$21,90 aí. Vamos abrir esse aqui também, vai ser a primeira vez que eu vou provar deste panetone. Então, vamos abrir aqui pra gente ver como que vem, hein? Ó, veio um panetone aqui, diferenciado. Veio um livrinho de receitas. Ó, esse aqui acho que é a cobertura aí de avelã. E o açúcar de confeiteiro. Então, galerinha, veio abrir aqui, ó. Veio o nosso panetone aqui, que ele é diferenciado, né? Em formato aqui... Tem umas pontinhas aqui no formato dele aqui, né? Todo diferenciado. Veio aqui, então, um pacotinho aqui, ó. De açúcar de confeiteiro. Veio também aqui a cobertura de sabor chocolate aí com creme de avelã aí, né? Deve ser estilo a Nutella, né? Talvez. E veio até um livrinho de receitas aqui, ó. Talvez com várias formas aí de você estar fazendo seu panetone Pandora aí, né? Olha, com várias formas aqui pra você estar decorando ele aí. E tem várias mesmo. Até aqui atrás tem bastante coisa. Legal, esse aqui foi R$21,90, então vamos abrir ele aqui, provar ele sozinho. Depois a gente vai derramar aqui os ingredientes aqui por cima, dar uma enfeitadinha com o que próprio que vem aqui na caixa e a gente vai ver se fica bom mesmo aí ou nada. Olha como ele veio, galera. Tudo com essas... Ele é pontudinho aqui, né? Tudo num formato diferenciado aí. Vamos cortar ele aqui do jeito que sugere a caixa aqui, né? Que é nessas fatias aqui, nessa direção aqui, ó. Ele parece bem macio, ó. Porque eu acho que esse aqui não tem nada de recheio no meio, não. Pelo que dá pra ver aqui, ó. Ele é inteiriço, né? Só o pão aí. E ele vem dessa forma aqui pra você rechear aí e fazer de alguma maneira, né? Então vamos fazer aqui essa fatia de alguma maneira pra gente ver como fica aí. Peraí, então cortamos aqui, ó. Agora vamos abrir o nosso cremezinho de avelã que vem nele aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho aqui por cima. Na outra também. Abriu o outro que veio aqui, que é o açúcar de confeiteiro, né? Que deve ser só pra dar uma polvilhadinha aqui por cima. Pronto, ficou assim o nosso panetone aí, pandoro. Ó, bora agora provar o nosso panetone pandoro aqui, né? Que a gente jogou esse creme de avelã aqui por cima. E o açúcar de confeiteiro, que é os que acompanham aí dentro dele, né? Nossa, é bem gostoso. O creme de avelã, ele acaba parecendo um pouco que a Nutella. Vou só pegar um pouquinho aqui. Ele é diferente, ele é um pouquinho mais leve que a Nutella, eu achei. Mas ele parece bem que a Nutella. Ó, o pão é bem macio, ó. Dependendo do jeito que eu pego aqui, ele até racha. É bem macio mesmo. Nossa, fica bem gostoso assim, viu? Dá pra se sujar um pouco, mas fica bem gostoso, olha. A massa dele é muito fofinha, muito levinha, olha. Ela rasga aqui sozinha. Bem fofinha mesmo. E o estilo dele é pra você cortar as fatias, né? Igual vem na capa ali. E coloca, né? O creme, o açúcar de confeiteiro, frutas também, né? Igual tem na capa ali. Comendo do seu jeito, né? Nossa, adorei esse aqui, galera. Muito bom mesmo. Somente só com isso aqui que ele vem aqui já fica muito bom. Gostei bastante. Achei o preço aí suave, né? Um preço legal aí. Ele é R$21,90. Esse aqui acompanha com esses kits aí. A massa bem fofinha, bem gostosa mesmo. Pra mim é aprovado. Eu gostei bastante desse aqui, desse Pandoro aqui da Baldu. Trazendo agora mais um aí. Só que esse aqui é um pequeno aí, né? Um panetone mini aí da Chocotone. Junto com o MM, né? De edição especial aí pra compartilhar. Então esse aqui ele é pequenininho aí, ó. Tem 80 gramas. Então ele vem um panetone com gotas de chocolate de 80 gramas. Vem com sachê de cobertura de chocolate aí com avelã de 25 gramas. Vem com sachê de confeitos de chocolate ao leite MM, né? Então pelo jeito ele deve vir um saquinho tipo de Nutella. E o MM aí pra você fazer mais ou menos igual. Tá aqui na capa aí, ó. Também pra decorar. Só que esse aqui é a versão mini, né? Bem pequenininha. Esse aqui eu não vi em versão maior. Esse aqui ele custou R$9,90. Vamos abrir ele aqui pra gente ver, né? Como que é. Esse aqui seria mais talvez pra crianças, né? Você compra o panetone e não dá pra criança aí pra ela poder ela mesmo decorar e se divertir, né? Fazer brincadeira. Deve ser legal. Olha o tamanzinho do panetone, gente. Um pacotinho de MM aqui, pequenininho. E um sachêzinho ali, ó. De creme de avelã. Só que aqui, claro, né? Veio bem pequenininho esse aqui. Vamos abrir nosso mini panetone. Na verdade é um chocotone. Olha o tamanzinho, cara. Ó, vamos decorar nosso panetone aqui. Ó, nosso chocotone, né? Na verdade, ó. Com um pouquinho... Do creme aqui por cima. Esse aqui o creme parece estar mais consistente aí que o outro. Vou dar uma espalhadinha aqui pra ficar melhor, mais bonitinha. Agora a gente vai ver o nosso pacotinho de MM aqui, ó. Versão pequenininha. E aí a gente colar alguns aqui, hein? Esses MM estão antigas, hein? Ó, tá tudo rachado. Pronto, tá feito o nosso panetone aí, ó. Quase igual o da capa, né? Claro que na foto tá muito mais bonito, né? Agora vamos cortar esse panetone aqui no meio, né? E eu falo panetone toda hora, chocotone, cara. Ó, tem até umas gotinhas de chocolate aqui, né? E vamos provar, né? Esse panetone aqui, começar pela parte de cima aqui, ó. Que é onde a gente enfeitou com o nosso creme de avelã e com os M&M's. Hum, claro que é gostoso, né? Não tem como dar ruim, né? E a massa tá bem fofinha. Com bastante gotinhas de chocolate. Agora vamos provar só a massa. É, bem gostosinho, cara. O panetone, o mesmo estilo, né? Com certeza deve ser do maior aí o gosto. É bem gostosinho. Vem até bastante gotinhas de chocolate aqui no meio, né? Mas eu gostei. Achei bem gostosinho aí. Enquanto a comprar de novo, não sei se compraria de novo, né? Porque a gente prefere comprar o maior aí. Comprar um pote de Nutella ou comprar o Pandoro, né? Que vem aí com o creme de avelã também, açúcar confeiteiro. Talvez você compre o M&M se você gostar e joga por cima, né? Mas pra criança aí, pra dar de presente, eu acho que é legal, cara. Acho que a ideia é bem legal pra você dar de presente aí, ó. Pra criançada, principalmente, né? Então, gostei aqui do panetone aí, que é o chocotone aí com o M&M da Balduco, né? Esse aqui é uma versão pequenininha dele aí. Bom, galera, então esse é o vídeo de hoje aí. Trazendo mais panetones aí, mostrando pra vocês aí. Pra que vocês possam ver como é que é aí, antes de tá aí lá comprando, né? Se tiver indeciso entre algum. Você pode tá vendo aqui, a gente abriu, mostrou bem em detalhes pra vocês. Falou o preço, o que a gente achou aí de cada um desses que a gente provou aqui. Pra você ver primeiro aí e decidir se realmente se vale a pena pra você comprar. Então é isso. Já comenta aí o que você achou do nosso vídeo. O que você achou desses panetones aí. Qual desses que você gostou mais. Qual que você ficou interessado em comprar. Deixa o like aí pra ajudar o nosso canal. Se inscreve também se não for inscrito. Me segue lá no Insta pra acompanhar em tempo real. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. E é claro que eu vou continuar comendo aqui, ó. Esse aqui de M&M, ó. Nossa, muito bom.